Você tem uma deitada? Sim Eu sou um gato? Não, porque você parece uma gaviada Esperando você comer Salve família aí, aí suave na nave de boa na lagoa Mais um vídeo aqui no canal, mano Se vocês gostar, deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nada, fio Então bora pro vídeo Oi gato, toma Que isso? É pra você ver que eu tô te dando bola Nossa gata, você tá me enrolando até agora Se você não me deu resposta, a gente vai ficar ou não, hein? Não, meu amor, não estou te enrolando Você está em análise Nossa gata, se você fosse um país Você seria México Por quê? Porque você mexe comigo E se você fosse a cidade, você seria BH Por quê? BH é nós Aqui gato Você é uma sereia? Não, por quê? Porque tem um fedor de peixe podre aqui Porra Aqui amor Vamos dormir de casulo? De casulo? Sim, é igual dormir de conchinha Só que com a lagarta dentro Tchurubei, tchurubai, tchurubei, tchurubai Cuidado com essa novinha pra você não ser papai Tchurubei, tchurubau, é pau, é pau Cuidado com essa novinha pra você não se dar mal Tchurubei, tchurubei eu não poder Tchurubei, 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 tchurubei E ela é E aí